A Ilha Terceira voltará a acolher o Op4, um evento para entusiastas da Airsoft, que decorrerá nos dias 26 e 27 de agosto. O evento resulta de uma organização do Clube de Estacamento de Ações Especiais cujo presidente falou à Avitec. Todos os pormenores a seguir. O Airsoft é uma atividade que simula situações de combate e na Ilha Terceira os seus entusiastas terão a oportunidade de participar na 2ª edição do Op4, um evento organizado pelo Clube de Estacamento de Ações Especiais que decorrerá nos dias 26 e 27 de agosto. São dois dias, será um jogo de 24 horas, em que haverá duas fações, duas equipas em competição entre si. Pronto, e aqui vai haver missões para o pessoal cumprir, não é? Terá um posto de comando que dará as missões a essas equipas, a cada equipa, e eles terão que cumprir com as missões estipuladas para cada um. Muito bem, e quem é que pode participar? Quais são as condições, quais são os requisitos? Sim, para participarem, o jogador tem que estar inscrito numa associação promotora de desporto, tem um comprovativo que está associado a essa associação. Por seu lado, a organização apoia os participantes da seguinte forma. É assim, o jogador terá que pagar uma módica quantia da inscrição, mas nessa inscrição ele terá direito um emblema alusivo ao evento, terá um light stick que é usado para a parte noturna, para se identificar quando é eliminado, identificar-se qual que o stick eliminou-se, que já foi eliminado. Terá direito a água para se hidratar durante as 24 horas e é um churrasco no final do jogo. É para o convívio, para o pessoal debater o que é que se passou durante o jogo, o convívio, as guerras entre uns e outros. Entretanto, o representante do Clube de Estacamento de Ações Especiais faz o ponto de situação da prática do Airsoft na Ilha Terceira. Está bem desenvolvido, podia estar melhor na frente de haver mais aderência. Há muitos jogadores cá com muitas reproduções de Airsoft, mas são muito poucos, conta-se praticamente pelas mãos, pelos dedos das mãos, quantos jogadores que vêm aos jogos. Infelizmente, podíamos ter muito mais, que é verdade. Temos muita gente inscrita cá na ilha, mas infelizmente a aderência é pouca. Enquanto o período das pré-inscrições para participar no Opfor decorre até 1 de maio, as inscrições poderão ser efetuadas até 1 de julho através do e-mail clube daeairsoft.sapo.pt É bom saber que este é o canal da sua preferência, continua na nossa companhia, voltaremos amanhã. Até lá, fique bem!